Felipe Neto, você fica falando um monte de coisa aí pro pessoal ficar te aplaudindo, mas você é um chato, mano, você não passa de um chato, é chato demais, mano, ficar vendo suas publicações, as coisas que você fala, você parece um velho chato, sabe? Como que cara é insuportável?